O bicho foi o Roberto que lançou, que eu lembrei, eu aprendi a falar o bicho com ele. Eu lancei Tchú também, Tchú era eu que lancei, eu e o Dedec, amigo do Roberto, que é amigo de infância também, o Roberto fala Tchú é tudo que quer falar alguma coisa meio do lado de lá. Por exemplo, fulano Tchú, quer dizer, já transou, fez não sei o que, então pegou também. E tem outras, né, o Dedec eu estava com o Bob de Carlos, eu já estava lembrando alguma reunião com os amigos, estava o Nenê, que faleceu, o Nenê dos Incríveis, né, tentando lembrar de iras da época, né, e algumas que eu caí duro quando me lembraram, a Vula, né, Vula é quando era rápido, né, você vai buscar aquela casa, aquele disco lá e me entra lá, não, eu vou numa Vula, quer dizer, eu vou rápido e volto, né, entendeu? E a gente fica lembrando as giras da época, né, tive o Mug, né, que é aquele bonequinho, foi lançado lá mais pelo Simonal e o Chico Buarque, né, porque a Record naquela época diariamente era a primeira de audiência, né, Família Trapo, Essa Noite Se Improvisa, De Domingo é Jovem Guarda, depois começou o Rony Vol de Sábado, né, com o programa dele, tinha o Boa Saudade, Fino da Bossa, era diariamente, né. O pessoal dizia que aquele teatro Record era muito aconchegante, né? Era, 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 porque não era tão grande, né, e eu tinha um apego grande por esse teatro, porque eu já tinha cantado lá muitas vezes antes do início da Jovem Guarda, como o show do Pau Anca, que eu fiz a abertura, participei, como, e o Carlos Gonzaga também, na época, que era no Teatro Record, só que não era transmitido ainda por televisão, né, que você viu aí as fotos, né, com o Pau Anca, tudo, e, então, eu tenho muito carinho, né, fiz também a abertura da Brenda Lee, de Ink Spots, conjuntos, como eu cantava em inglês, né, alguns conjuntos americanos, então eu já conhecia o Record, né. E como é que era isso, assim, o senhor era um dos grupos que cantavam em inglês, depois começou a... Eu era, na Jovem Guarda, eu era o único, na Jovem Guarda eu era o único que cantava em inglês, a maioria cantava versões de música americana, e, né, dos Beatles, essa coisa, como o Renato, né, era mais comum cantar em versões, né, ou em nacional, né, e eu já cantava, porque eu comecei com o Vaccaro Neto e cantando em inglês, né, todo mundo que gravou lá, gravava em inglês, né, eu, o Nick Savoy, que já morreu, o Danny Dallas, né, The Avalons, né, então tocava e cantava em inglês, então hoje eu já vim acostumado com isso, e na Boate Lancaster, onde eu iniciei minha carreira, também cantava em inglês as músicas, Então, na Jovem Guarda eu cantava, e tinha o orgulho de muitas vezes cantar, o Roberto cantava comigo, eu com ele, e ele cantava em inglês as minhas músicas, que eu sempre adorei as músicas do Roberto, pra mim eu ouvi ele cantar, né, eu não me dava bem pra cantar em português, e... Então ele cantava as músicas comigo, como você vai ver nas fotos aí, bastante fotos da gente cantando junto. Em determinado momento o senhor começou a cantar em espanhol também? Não, é porque eu gravei em espanhol, então, aos que eu gravei em espanhol, eu cantava em shows, cantava em espanhol, como La Bamba, né, como Perfidia, como Celito Lindo, que foi sucessão, Ai, 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 cantem los llores, mas a maioria era em inglês, né. Mas depois disso eu gravei alguns discos em português, né, pra dar uma sondada, ver se dava certo ou não, mas não adianta. Ficou muitos anos eu cantando em inglês, depois fica na mente da turma só rock'n'roll mesmo e vamos nessa. Mas naquela época não era tão normal o pessoal partir pro rock'n'roll. Por que o senhor partiu? Não, não, era antes da Jovem Guarda, no início dos anos 60 mesmo e final dos anos 50, 58, 59, é onde tava o ápice do rock'n'roll, o Elvis estourou no Brasil em 56, que já era rock'n'roll. E a Record também fez campeonato brasileiro de rock'n'roll, é, com os participantes, tudo, né. Depois veio o Twist, né, Halligalli, é, entendeu? Nas boates cantava-se muito, dançava-se músicas americanas, né. E o senhor começou a cantar com quantos anos? Acho que tinha de 17 pra 18, mais ou menos. O senhor é bem mocinho, né. Tem, e não, eu comecei ainda antes, porque tem uma época que nem tirava foto ainda no começo, né. É, já, eu comecei acho que com 17, 18 anos. Eu só sei da minha vida profissionalmente, mas como artista mesmo, né. Eu, quando era garoto, graças a Deus não havia necessidade de trabalhar, nada, meu pai tinha a condição razoável, não era rico, mas... Então eu, aí a chance que apareceu foi cantando com os Rebels, né, formando um grupo. Então eu me vejo só como, como profissional cantor mesmo, né. E dos Clevers você não chegou a cantar? Não, não, dos Clevers não, mas amigo deles todos, não, era tudo amigo, porque ele fazia um, era paralelo. Fazia o Zé, os Clevers e eu cantava. E você começou com os Rebels, mas foi para os Clevers, tá errado? Não, não, nunca fiz. Eu fiz, foi dos Rebels, depois fui para Avalon's. É. E depois aí estourei sozinho, aí já sucesso. Ou a bomba com a... É, exatamente, aí foi, é, foi já carreira solo, né. Só para a gente concluir, como foi abrir o show do... Ah, foi muito bacana. Tanto é que, como a turma não tinha visto ele nos primeiros dias pessoalmente, quando eu abria e eu estava com o Terninho Xadrez e tal, era bem mais novinho, tudo topetinho, muita gente aplaudia pensando que era o Paul Anca, né. E eu cantando em inglês, né. Depois é que viu, que não tinha nada a ver, porque aí tinha o intervalo depois, depois que entrava aí, né, com orquestra, com tudo, né. Mas era engraçado, né. E esse era transmitido ao vivo? Não, não, nem televisão, não pegava televisão. Era, era, nem rádio, é só para ganhar no teatro, né. É, com o Paramount. Eu fui, há esse tempo eu estudava ainda na Álvares Penteado, que era a tradicional, a antiga, que era no Lago São Francisco, eu fui ver um show para ver os, os, os Pletters, que iam fazer no Teatro Paramount, nem existia televisão, nada. Fui ver ao vivo e isso tem até um caso engraçado, isso, porque eram, os Pletters vieram dos Estados Unidos, mas era uma, era uma espécie de uma, uma companhia mais musical, que tinha também malabaristas, mil coisas, né. E nesse dia que eu fui ver, nem pensava em cantar, eu era fã dos Pletters que vieram nos filmes. E a primeira vez que eu vi o Golden Boys, que são do Rio de Janeiro, só que eles eram tão novinhos, eles são mais velhos que eu, por incrível que pareça, mas eram tão novos que eles tiveram de cantar no Camarim, no Camarim, no, como chama, como não se chama? Cuxia. Não, não, quando senta no lugar especial, que é sete, oito pessoas só, como chama, é Camarote. Camarote. Porque não podia pisar no palco, era na menor de idade. Então eles cantaram no, foi a primeira vez que eu vi eles. E mal sabia que depois ia virar profissional, muito amigo deles, todos, né, que essa família dos meninos do Golden Boys era uma família grande de artistas, depois veio o Trio Esperança, né, a Evinha, essa turma toda, que também são parentes todos, né. Esse pessoal tá vivo ainda? Tão, tão. Uma delas, é, uma delas, ela e a irmã estão morando na França, são uns 30 anos, né. Uma casou com um músico, acho que do Franco Foussel, de uma grande orquestra francesa, né. Elas estão direto morando lá, tudo. E os Golden Boys, praticamente eu cruzo com eles, eles fazem show, o Sudo morreu, só o Valdir, acho que tinha um dos componentes, os outros são todos, são irmãos, só o Valdir que era primo morreu, né. E eles cantam muito, né, cantam muito bem. E o Ronaldo, por exemplo, é um grande autor também, compositor, muito bom, né. A gente concluiu isso, ó. Pois não. O senhor poderia passar, assim, de... Alguma lembrança que o senhor tem nessa época do programa da Jovem Guarda? Ah, eu acho que é tudo, viu. Tudo. Era como uma família, né, naquele tempo, porque a gente era muito ingênuo nesse sentido. Na nossa turma da Jovem Guarda, não tinha política. Que era o contrário da turma da Bossa Nova, esse negócio todo, né, que tinha já as músicas de protesto, né, tudo. Não, não, a gente não. A gente queria era cantar, né. Cantar e mandar mensagens de alegria, esse negócio todo. Não por nada, né, lá era contra o político, mas a gente não tomava conhecimento. E já estava na ditadura, né. Que eu, aliás, quando eu estourei o Labamba, a América, antes da Jovem Guarda, fui cantar no Rio de Janeiro também, que era para... Não sei se você sabe, tinha uma campanha para dar ouro para o bem do Brasil. Pessoas que davam anéis, coisa toda. Então a gente fazia shows também para tomar, fazer a... Entregar, arrecadar. Isso foi no Rio. Eu não fui para isso. Fui divulgar os discos lá, mas aí fui convidado também para... Então já estava, era por causa da ditadura já, né. Começou em 64. A Jovem Guarda começou em 65. O senhor tocou num ponto, Edgar, interessante, que muita gente critica o pessoal da Jovem Guarda justamente por isso, porque existia aquele viés político da situação do Brasil. É, tinha, tinha, tinha. A Jovem Guarda era chamado de alienado. Exatamente, isso é verdade. Mas não era propostal. A gente, a nossa cabeça era isso, era dar uma mensagem, gostar de cantar, entendeu, não se engajou, como chama, né, não se engajou no... Mas não foi para o desprezo ou nada, é só que nós não ligarmos, mas éramos malhados por causa disso. E hoje o seu braço direito é a dona... A Nauva. A Nauva. É, esse é o meu lastro total. Graças a Deus, né. Conta como é que foi o encontro com ela. A Nauva, eu estava fazendo o programa do Macir Franco, e ela foi, isso foi, acho que era no Teatro Paramon, e eu estava fazendo, eu gravava o programa semanalmente do Macir Franco, nem naquela época, nem como cantor, já fazia também umas figurações lá, uma parte, né, que o Macir é muito bom nessas coisas. E ela foi para ver uma amiga dela que participava do programa, e a amiga dela me apresentou, ela, né, e estamos juntos até hoje, porque ela perguntou se eu cantava, né, e eu falei, eu vou tentar cantar você, né, e estou cantando até hoje, né, ela. Essa é a dona Nauva, a dona da pensão. Legal, seu primo. É, só sem surpreender que eu não gosto muito, mas tudo bem. Claro, um dia se acostuma. Não, não, só dar um abração para todos, né, e dizer da minha alegria, porque, de vez em quando a gente conversa sobre isso, eu e a Nauva, que quantos amigos já se foram, queridos amigos, né, como Marcos Roberto, como Dori Edson, né, como o meu querido Nenê, que foi dos Rebels, né, Lídio Benvenuti, que todo mundo adorava ele, né, Luiz Fabiano, né, muitos que já se foram, né, mas nós, como eu sempre digo, enquanto a gente está vivo, nós vamos levando a bandeira, né, entendeu? Acabou com o caminho aqui.